Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver Bem desta quinta-feira. Hoje no nosso programa nós vamos falar sobre tratamentos estéticos odontológicos, mais precisamente sobre as facetas de porcelana ou resina, para transformar o seu sorriso em um sorriso perfeito. E quem está aqui ao meu lado, para melhor esclarecimento, é o doutor Oseias. Oseias, o que é um sorriso perfeito? Olha, em primeiro lugar, um sorriso perfeito é um sorriso saudável. Então, nós vivemos hoje em uma busca constante por tratamentos estéticos. E é muito comum que as pessoas, às vezes, cheguem no consultório e estejam preocupando apenas com a estética. É muito comum. Então, o primeiro passo é que os dentes estejam saudáveis, livres de cárie, que a pessoa tenha uma boa higienização. Todo paciente que procura um tratamento estético, o primeiro passo é esse. Resolve primeiro os problemas mais graves para depois pensar na estética. E uma dica que eu sempre dou para os meus pacientes é exatamente de não deixar os problemas acumularem. Quando você tem uma cárie em um dente, é um problema simples. E, às vezes, a pessoa não procura o dentista ou não tem o hábito de ir ao dentista com frequência. E uma cárie, quando ela está lá no início dela, ela não dói. Então, o paciente não está sentindo dor, não vai ao dentista. E aí, quando ele procura, ou a maioria, quando procura o dentista, o problema já está muito avançado. Por isso que é comum as pessoas acreditarem que ir ao dentista é caro. Não é caro. É porque os problemas são muito graves. Então, quem procura o dentista com regularidade vai ganhar a saúde e, num segundo momento, preocupar com a estética. Doutor Euseias, a visita ao dentista deixou de ser doloroso? Cada vez mais as técnicas vão evoluindo. Então, nos tratamentos estéticos, por exemplo, os tratamentos estéticos atuais, as técnicas mais modernas, elas são menos agressivas. Então, há um tempo atrás, para você conseguir um sorriso bonito, você tinha que cortar todos os dentes e fazer procedimentos muito agressivos. E que também gerava uma sensação dolorosa maior. Hoje, a gente tem procedimentos que praticamente não geram esse desgaste mais. Então, procedimentos menos agressivos, consequentemente, mais confortáveis. E o barulhinho do motor? Tem muita gente que tem medo daquele barulhinho. É verdade, as duas queixas principais dos pacientes são a anestesia e o barulhinho do motor. A anestesia, existem técnicas que a gente usa que fazem com que a pessoa nem perceba que está sendo anestesiada. Apesar de existirem aparelhos de anestesia computadorizada, o mais importante na anestesia é a técnica. Então, é a mão do profissional. Já o barulhinho do motor? Sim, existem hoje na odontologia aparelhos. Inclusive, nós temos aqui, por exemplo, aparelhos eletrônicos que não usam mais o mesmo mecanismo da bendita turbina, né? Que é aquele motorzinho que faz aquele barulhinho muito irritante, tanto para o profissional quanto para o paciente. Então, hoje, a gente tem aqui no nosso consultório equipamentos que não tem mais aquele barulho. O barulho é 10 vezes menor. Então, isso torna o atendimento muito mais confortável. Existem ultrassons que a gente também tem aqui, que usa vibrações ultrassônicas para fazer os procedimentos. Então, existem hoje várias alternativas para transformar o atendimento mais confortável. O Viver Bem vai para o seu intervalo e volta já. A Asa Leste sempre se preocupou com um planeta saudável. Para isso, investe em uma linha de produção sustentável através da reciclagem, geração de energia através do sol e captação da água da chuva. Com estas ações, deixamos de emitir no meio ambiente cerca de 25 toneladas de gás carbônico anualmente e ainda plantamos 69 árvores a cada ano. A Asa Leste cuida da natureza para que possamos ter uma geração promissora com um futuro garantido. Asa Leste, uma marca ecologicamente correta. Mecânica Apolo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana, 80, Bela Vista. Ligue 33-3731-3903. Casa Jamil, representante oficial da marca Maquita. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos, novidades em show pirotécnico, irrigação em geral e muito mais. Casa Jamil, fazendo o melhor para lhe atender. Loja Que Bonita. Moda feminina, infantil e plus size. Do GG ao G4. Acessórios, brinquedos, utilidades domésticas. Rua José Antônio Araújo, 174 Centro, ao lado dos Correios. Você e sua casa, mais que perfeita. Nas segundias, você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 vezes sem entrada. Entregue em modais é imediata. Volta às aulas é na Central Serviços e Papelaria. Venha conferir a variedade em material escolar que você só encontra aqui. Tudo em até 10 vezes ou com um super desconto à vista. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade é o nosso papel. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí, região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. A Decor Móveis enlouqueceu de vez. Móveis em 10 vezes sem juros. Cama Box 39,90 mensal. Aqui com painel, R$ 29,90 por mês. Comanda só 10 vezes de R$ 29,90. Aqui você compra e concorre a prêmios. Decor Móveis. Fone 3731-3852. Silagem de qualidade. Embalagens de 30 quilos ou a granel em qualquer quantidade. Pesamos em balança rodoviária. Precisou de silagem de qualidade? Ligue 33-999-53-1409. Super Gas Brás. A maior distribuidora do Vale do Jequi. A única com call center, sala de treinamento, motos padronizadas, identificação do entregador. Acabou o gás? Ligue 0800-039000. Super Gas Brás. Agente nova. Sua energia se renova. Super Fim de Semana Pais e Filhos Supermercado. Quinta Verde, Sexta da Carne. Ofertão de Domingo. Três mega promoções no único fim de semana. Na Quinta Verde tem Laranja Pera por R$ 1,29 o quilo. Maçã Gala R$ 2,48. Na Sexta da Carne tem Alcatra Bovina por R$ 19,99. Cerveja Glacial Latão Caixa com R$ 12,00. R$ 21,49. No Domingo tem Ofertão de Domingo. Estamos de volta no nosso programa e hoje nós estamos falando sobre tratamentos estéticos com o doutor Oseias Evangelista. Doutor, qual o segredo para ter dentes brancos? É, todo mundo quer dente branco, né? Eu poderia começar respondendo a sua pergunta falando sobre clareamento, sobre procedimentos modernos que a gente tem feito hoje. Mas tudo começa com a higiene. Tudo começa com uma boa escovação. Muita gente tem um dente amarelado porque está repleto de tártaro, de placa. Então é ideal que a pessoa tenha uma boa escovação. E uma dica que eu dou sobre escova é o seguinte. A escova tem que ser macia. Muita gente acha que para limpar o dente de forma adequada ele tem que usar uma escova bem dura. Só que a escova dura com o passar dos anos isso vai agredir os dentes do paciente. Vai gerar até perda do esmalte em alguns casos. Quando essa escova dura ela toca na gengiva ela vai gerar retrações na gengiva. Ao longo prazo isso vai gerar sensibilidade nos dentes. Então os problemas viram uma cascata. Então o ideal é use uma escova sempre macia. O que você precisa entender é o seguinte. O que vai limpar no dente é o que acabou de acumular. Aquele tártaro que está acumulado lá há anos só o dentista vai conseguir tirar. Então não adianta colocar força. Quer ter dentes claros use uma escovação constante. Outro problema da escovação é o tempo. Todo mundo vive numa vida muito corrida hoje. Então é muito comum que as pessoas peguem esse espaço de tempo para escovar os dentes para fazer isso de forma muito rápida. E aí acaba não limpando o dente. Limpa só a consciência. Não limpa o dente. Então assim aquela escovada muito acelerada não adianta. A pessoa tem que entender que existem vários dentes na boca. E cada dente tem vários lados. E ela precisa limpar. Então o mais importante que a quantidade de vezes que você escova o dente é muito comum. Todo paciente que chega no consultório fala eu escovo os dentes três vezes ao dia. Isso não é importante. Precisa? Precisa. O importante é como você escova os dentes. Então é preciso gastar tempo. Eu digo para algumas pessoas que me falam que escova dentes três vezes ao dia e que o resultado não está agradável eu geralmente dou uma dica. Falo assim pega o relógio e coloque lá marcando dois minutos para você escovar o dente. Parece que o tempo vira uma eternidade. Quando vira em 30 segundos já não tem mais o que fazer. Mas continue porque a escova vai acabar passando por outras regiões que ainda não tinha passado e vai acabar limpar nos dentes. Uma outra coisa também que precisa ser dito é que entre os dentes nenhuma escova vai penetrar. Nenhuma escova. Então é importante que o paciente use o fio dental porque entre os dentes vai acumular alimento. E a maioria das cáries hoje que a gente tem observado no consultório de pessoas que não tem um histórico de má higienização ou seja o paciente chega com a boca perfeita mas um dente está carilhado. Onde geralmente são essas cáries? Entre os dentes. Por quê? Porque descuida no uso do fio dental. Então a próxima vez que você for ao dentista pede o seu dentista para te explicar como é que usa o fio dental. Tem muita gente que só desce o fio dental e sobe. Não é assim. Tem que passar como se estivesse engraxando um sapato de um lado do dente do outro lado do dente e isso vai limpar o dente. Sem falar sem esquecer da língua. É importante higienizar a língua também. Aí está mais relacionado ao hálito e coisas semelhantes. Até porque as escovas também já vem, né? Tem algumas escovas que no verso já tem, né? Limpador de língua. Tem uns limpadores de língua, só que tem que tomar muito cuidado com a força que coloca. Tem muita gente que coloca muita força e aí não seria muito interessante porque vai ferir até as papilas gustativas e gerar problemas crônicos. Mas isso aí são casos extremos. E como é feito o clareamento dental? Bom, o clareamento, né? Todo mundo quer fazer clareamento hoje. Basicamente, em termos de técnica, existem dois tipos tipos de clareamento. O clareamento que o paciente faz fora do consultório, sobre a supervisão do dentista e o clareamento que o paciente faz no consultório do dentista. É importante falar aqui sobre o clareamento a laser, por exemplo. A ciência já evoluiu e a gente não discute mais isso. Então, hoje, quando você vai nos congressos de odontologia, você não vê mais palestrantes, formadores de opinião falando sobre clareamento a laser. Porque o que faz clarear o dente é o material. É um ácido, um peróxido de hidrogênio. Ele vai fazer uma ação química e vai clarear o dente. Então, pela ausência de pesquisas de informações científicas, a gente não recomenda mais o clareamento. Agora, alguns profissionais que têm o aparelho acabam vendendo isso como se fosse um plus, mas não é. O tratamento que é feito no consultório não precisa de laser para ser eficiente. Agora, muito cuidado para as receitas caseiras e já está na moda alguns tratamentos de clareamento sem supervisão. Não é que você não pode fazer isso. É porque algumas pessoas elas precisam de cuidados específicos. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que toma muito refrigerante. o refrigerante ele tem um pH muito ácido. Então, você tem uma condição de uma pessoa que é um tomador de refrigerante crônico, vamos imaginar que ele tem uma má formação no esmalte do dente. Se ele usar um clareamento por conta, ele é um forte candidato a ter sensibilidade. Ele é um forte candidato para ter um problema na formação do esmalte do dente. Vamos imaginar, por exemplo, que o paciente ele tem alguma cárie e ele nem sabe que tem aquela cárie. Então, quando a pessoa que quer fazer um clareamento ele vai no consultório do dentista fazer um clareamento, o primeiro passo é fazer uma leitura da boca do paciente, identificar se ele tem histórico já de sensibilidade, porque o tratamento é diferente para uma pessoa que tem sensibilidade para uma outra que não tem sensibilidade. Identificar se a pessoa tem algum dente que esteja carilhado, porque imagina, um ácido sobre uma cárie. Então, vai potencializar ainda mais esse problema. Então, é importante, não é conversa de dentista para você não fazer o clareamento. Se você tivesse certeza que não teria nada, poderia até ser o caso, mas faça o clareamento com a supervisão de um dentista, é muito mais seguro. e sobre com relação a creme dental, porque tem muito creme dental oferecendo clareamento aí com facilidade. Isso existe realmente? Faz essa magia toda? Olha, é bem difícil de ver isso na prática. É muito comum você ter uma diferença em um paciente que já tem um dente mais clareado e aí concilia isso, fez um clareamento, concilia isso com o creme dental para esse tipo de situação, mas para quem tem um dente um pouco mais amarelado e quer clarear, não vai fazer o efeito que a pessoa está imaginando ou que a propaganda está oferecendo. Quanto tempo dura um clareamento ou vai de paciente para paciente? Sim, olha, vamos imaginar, existem pacientes que têm histórico de sensibilidade. Se eu usar o mesmo material de um paciente que não tem sensibilidade, como é que vai ser a reação de cada um? Então, para o paciente que tem sensibilidade, o ideal é o dentista usar um material que seja um pouco mais fraco, digamos assim. Então, nesse paciente ele não vai ter sensibilidade, mas o tratamento vai demorar um pouquinho mais. Então, o tempo, ele depende de cada situação. Existe alguma contraindicação para quem quer fazer clareamento? Contraindicação existem. Agora, isso é de cada paciente. Como eu estava falando para você, um paciente que tem uma má formação no esmalte ou um paciente que está com dentes muito sensíveis, não é que sejam contraindicações, são detalhes que o dentista tem que considerar e alterar. É claro que você não faz tratamento de clareamento num paciente que não tem uma boa higiene bucal. Então, primeiro, a gente tem que condicionar esse paciente, tem que fazer as limpezas, ele tem que melhorar a sua higienização para depois fazer o clareamento. Se o paciente tem um monte de cárie na boca, também a gente não vai fazer o clareamento. Primeiro, você tem que tratar, tem que melhorar a higienização desse paciente para depois fazer o clareamento. Quais são as reações que podem ocorrer durante o clareamento? A mais comum é a questão da sensibilidade. Agora, nesse caso, é por isso que o profissional geralmente ele faz o que a gente chama de anamnese. É como se fosse uma entrevista sobre a sua saúde bucal. Quando o paciente chega, a gente precisa saber. Não, você tem sensibilidade? Quando você toma uma coisa muito gelada ou uma coisa muito ácida, seus dentes incomodam? Não, nunca tive nada. Então, é uma forma de tratar. Se o paciente já tem sensibilidade e eu colocar um produto muito forte, ele vai ter uma sensibilidade inclusive insuportável, dependendo da situação. Eu tenho amigos que já me ligaram e, nossa, eu fiz um clareamento e não estou suportando de dor aqui, pessoa que mora até em outra cidade. O que é que eu faço? Bom, aí, na verdade, deveria ter sido feito antes. Então, para evitar esse tipo de situação, é que a gente tem uma técnica para cada paciente. Cada paciente é visto de uma forma totalmente individual. O que precisa ser evitado durante o clareamento? Olha, a gente acreditava há um tempo atrás que o paciente não poderia tomar Coca-Cola, não poderia tomar café, não poderia tomar vinho. O que a gente recomenda hoje, de acordo com algumas pesquisas mais recentes, é que esses alimentos não sejam ingeridos logo após a sessão de clareamento. Porque o clareamento, basicamente, em termos mais genéricos, é assim, o material ele abre os poros do dente e aquele pigmento escurecido que está lá dentro do dente é removido. Então, se esses poros estão abertos, se você toma um café que tem um corante mais forte, ele vai entrar dentro desses poros. Isso é de forma bem genérica. Então, o ideal é aguardar algumas horas para ingerir esses tipos de alimentos. O problema é que alguns alimentos têm um pH também que desfavorecem o tratamento. A sensibilidade. Se eu faço um clareamento e junto com esse clareamento eu ingiro muito refrigerante, eu tenho uma possibilidade maior de ter sensibilidade também. O Viver Bem vai para o seu intervalo e volta já. Super Fim de Semana Pais e Filhos Supermercado Quinta Verde Sexta da Carne Ofertão de Domingo Três Mega Promoções no único fim de semana Na Quinta Verde tem Laranja Pera por R$ 1,29 o quilo Maçã Gala dois e quarenta e oito Na Sexta da Carne tem Alcatra Bovina por R$ 19,99 Cerveja Glacial Latão Caixa com doze R$ 21,49 No Domingo tem Ofertão de Domingo Laboratório Label Realizamos mais de mil tipos de exames com equipamentos automatizados Contamos com ampla sala de espera ambiente exclusivo para dextrozol espaço criança e logo após a coleta as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem Fazemos coleta em domicílio Atendemos diversos convênios Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados Laboratório Label Um jeito humano de cuidar de você Material de construção Araújo Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente Diferentes modelos de luminárias Nacionais e importadas variados tipos de pisos e porcelanatos E agora contamos com um novo sistema tintométrico da Coral Com mais de 10 mil cores à sua disposição Venha que nós ajudamos a construir o seu sonho Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto Contamos também com muitos medicamentos gratuitos Temos promoção no Ômega 3 Cálcio para os ossos e vitaminas de AZ Tudo com o melhor preço da cidade Sob nova direção da Casa Jamil Mais que conteúdo histórias Mais que alunos pessoas Colégio Nazaré Uma escola parceira da Rede Pitágoras Temos tudo que há de melhor para formar pessoas protagonistas de suas melhores histórias Material didático com metodologia inovadora e qualidade de ensino que inspiram o conhecimento Esse é o nosso jeito Essa é a nossa cara Venham nos visitar Rua Dom Serafim 435 Centro 3731 1440 Ótica da Fábrica Onde você encontra os melhores óculos pelo menor preço Temos Raiban Mormay HB Vogue e muitos outros Crediário próprio em 5 vezes e no cartão em até 10 vezes sem juros Venha para a Ótica da Fábrica e confira A Tomografia São José de Araçuaí realiza todos os exames inclusive os odontológicos Trabalhamos com segurança qualidade ética e respeito à vida Trazemos para todo o vale do Jequitinhonha a melhor imagem com diagnóstico confiável Estamos completando um ano de funcionamento anexo ao Hospital São Vicente de Paulo de Araçuaí Ligue 3731 4343 Dica Ferragens Trabalhamos com utilidades domésticas Máquinas e equipamentos agrícolas Show pirotécnico variado Projetos e montagem de irrigação Fone 3731 3795 O Laboratório Santa Clara iniciou suas atividades em 1978 buscando sempre o aperfeiçoamento técnico científico e humanitário Tem seus resultados auditados e aprovados mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas Mármores e Esbaque Mármores e materiais de construção É na Marmoraria Araçuaí Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados Ardósia, pedras decorativas variados pisos e porcelanatos Toda linha de acabamentos banheira de hidromassagem e tintas computadorizadas com precisão nos resultados Falou em construção? Ligue 3731 2843 Marmoraria Araçuaí valorizando o seu imóvel Camila Modas Vista com estilo Trabalhamos com as marcas Dudalina, DTA, Lacoste, Cout Carga, Pato G, Individual Spat Filos Camila Modas Fone 3731-1811 Estamos de volta no nosso programa e hoje nós estamos falando sobre tratamentos estéticos odontológicos com o doutor Oseias Evangelista Doutor, como se faz para ter um sorriso harmônico? Um sorriso agradável a gente tem na odontologia hoje algo inimaginável algumas pessoas nem imaginam o que a gente faz para conseguir um sorriso harmônico e uma das coisas que a odontologia incorporou hoje vem até lá do universo dos salões de beleza que é o visagismo então existem salões modernos que usam esse conceito o que é o visagismo? Você analisa a personalidade a forma do rosto para definir um corte de cabelo você já reparou que um corte de cabelo muda toda a percepção que você tem de uma pessoa então se eu estivesse aqui agora por exemplo com um cabelo moicano da cor vermelha a sua percepção sobre quem sou eu seria totalmente diferente então na odontologia a gente também usa isso hoje é um estudo que a gente começa da face então hoje quando um paciente chega para fazer um tratamento do sorriso a gente não olha diretamente para o dente daquela pessoa primeiro a gente começa da face por isso que a gente tem todo um protocolo temos até um estúdio de fotografia do consultório que a gente começa documentando filmando fotografando a face as formas do rosto depois a gente vai para o sorriso da pessoa e depois a gente chega nos dentes então um sorriso para ser harmônico para ser agradável não basta ser branco não basta ser branco ele tem que pertencer a um todo então o sorriso precisa pertencer ao rosto do mesmo jeito que o rosto pertence ao corpo não é estranho quando a gente vê uma pessoa que tem a cabeça muito pequenininha por quê? porque a gente já consumou com uma ideia de proporção todo o nosso corpo tem proporções então os dentes eles também precisam disso quem não considera isso é muito comum que às vezes uma pessoa faça um tratamento estético e as pessoas falam nossa ficou estranho por que que geralmente ficou estranho? porque não ficou natural porque não ficou proporcional ao rosto então a gente hoje para fazer um sorriso harmônico a gente faz todo esse estudo até chegar nos dentes como as facetas ou lentes de contato podem trazer o sorriso harmônico? essa é uma das modalidades que existem muitos pacientes precisam fazer um tratamento ortodôntico primeiro que é um tratamento com aparelhos alguns pacientes precisam de restaurações e no final o último recurso é as facetas ou as lentes de contato o que são facetas e lentes de contato? na verdade são a mesma coisa o que acontece é que há um tempo atrás acreditava-se que era possível fazer as capinhas como se fosse uma lente postiça sem nenhum preparo sem nenhum condicionamento no dente e aí esses profissionais chamavam isso de lente de contato dental que seria uma capinha que você colocaria no dente mas a maioria dos pacientes não tem o perfil para isso então por que muita gente usa esse termo lente de contato? porque a mídia explorou demais esse termo e as pessoas conhecem mais essa expressão na verdade o correto seria falar laminados ou facetas de porcelana a gente às vezes acha alguns artigos algumas pessoas diferenciando a lente de contato é mais fina a faceta é mais grossa mas isso não é uma informação muito importante o que a pessoa precisa entender é que é uma pequena película como se fosse uma unha postiça que é colocada sobre os dentes para corrigir alguns problemas que tipo de problemas por exemplo existem pacientes que não querem fazer nenhum tipo de tratamento ortodôntico em alguns casos a gente consegue corrigir com as facetas existem pacientes que tem um sorriso um pouco mais amareladinho e quer corrigir sem ser com clareamento em alguns casos a gente consegue corrigir então as facetas são uma forma de analisar um sorriso e desenvolver uma estrutura um design mais harmônico para o sorriso de algumas pessoas eu já tive pacientes que chegou no meu consultório que você olhava para o dente da pessoa não tinha problema nenhum nada não tinha quebrado não tinha resina antiga não tinha só que ela não gostava do sorriso e aí é um desafio que a gente vem e aproveita o visagismo para entender por que essa pessoa não gosta do sorriso e no caso dela ela não gostava porque os dentes eram muito triangulares muito agressivos e para uma mulher a anatomia dos dentes femininos são mais suaves mais arredondados então quando uma mulher tem dentes muito agressivos esse sorriso fica muito forte e isso gera uma sensação no outro que talvez não é aquela que pode ser passada então as facetas elas podem mudar a forma dos dentes as cores dos dentes porque muitas pessoas estão buscando essa colocação nós temos duas duas categorias de pessoas as que precisam de facetas porque às vezes tem um sorriso desagradável como eu acabei de falar do caso da paciente que os dentes não tinham uma estética agradável e tem pessoas que tem dentes que ao longo do tempo eu digo que o tempo às vezes tem sido cruel com algum sorriso algumas pessoas na juventude na adolescência tiveram problemas com restaurações e aí hoje essas restaurações estão manchadas e o sorriso está aquele sorriso apagado não tem aquele brilho que poderia ter então para esses pacientes as facetas ou as lentes de contato são uma excelente alternativa porque elas mudam a cor a forma ela é como se fosse um dente novo quando ela é feita respeitando todos os critérios é um excelente tratamento o problema é que também virou moda e aí quando vira moda nós temos aqueles moda em qualquer área é sempre um problema porque quando vira um modismo a gente vê muitas pessoas que não precisam de facetas colocando isso e pior ainda é quando isso não é feito com critério é um tratamento muito delicado muito delicado quando você não tem essa observação desses critérios você pode pegar um dente que está bom e gerar uma série de problemas no futuro então tem que ter muito critério para fazer esse tipo de tratamento o viver bem vai para o seu intervalo e volta já super fim de semana pais e filhos supermercado quinta verde sexta da carne ofertão de domingo três mega promoções no único fim de semana na quinta verde tem laranja pera por um e vinte e nove o quilo maçã gala dois e quarenta e oito na sexta da carne tem alcatra bovina por dezenove e noventa e nove cerveja glacial latão caixa com doze vinte e um e quarenta e nove no domingo tem ofertão de domingo cacau show agora gelato delicioso cacau show agora gelato é muito cremoso cacau show agora gelato comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria pingo doce tom quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos bolos tortas doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso caputino você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa porque também aceitamos encomendas pingo doce padaria e confeitaria telefones 3731-4510 ou 999-4204-38 em busca de um belo sorriso doutor Rosélio Borges especialista em implantodontia e em odontodontia facetas e lentes de porcelana cirurgia de bichectomia agende uma avaliação 3731-1540 Há quase uma década a Madeira Arte está presente em sua vida atendendo com excelência e total comprometimento com a qualidade dos seus produtos e serviços como um único objetivo garantir a satisfação dos seus sonhos Madeira Arte 10 anos de qualidade e compromisso com você Pra você o que é o Natal? Nós da Liquigás acreditamos que Natal é celebrar a presença a Liquigás trabalha pra que você saboreie com segurança momentos como este Liquigás por um Natal e um Ano Novo cheios de luz Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional Na Floricultura você tem o presente certo para envolver conscientizar e encantar quem você ama e quer bem Floricultura Rua Dom Serafim 226 Quer navegar em alta velocidade conexão de confiança para um mundo em rede assista seus filmes com uma qualidade incrível compartilhe fotos a velocidade de um clique transfira arquivos com agilidade que você precisa só na IBNET você é feliz de verdade todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui Danlis uma loja para todos Rua Osório Colares Rua Osório Colares 217 Drogaria era fama e a fórmula manipulação cada dia mais perto de você brinquedos com preços imperdíveis para o Natal medicamentos a partir de 25 centavos e muito mais novidades próximo aos correios tele entrega 3731 2647 Zip Cosméticos e Perfumaria seu mundo dos cosméticos e presentes agora trabalhando com móveis para salão ligue 3731 4221 Estamos de volta no nosso programa e quem está aqui hoje é o Dr. Oseias Evangelista Dr. Oseias a pessoa que quer fazer paciência qual é o passo a passo? Bom quando o paciente nos procura a gente primeiro precisa entender o que incomoda o paciente o mais importante é entender o que o outro quer qual que é a expectativa daquela pessoa porque ele pode estar querendo algo mas se eu não me preocupar em entender exatamente o que incomoda eu posso fazer um tratamento e no final do tratamento eu não sei aquilo que ele quer então o primeiro passo é entender é conversar por isso que na primeira consulta a gente sempre conversa bastante para entender qual que é a expectativa qual que é o anseio o que incomoda eu preciso entender bom geralmente o paciente ele já vem com uma imagem do sorriso dele na cabeça ele imagina como que seria o sorriso perfeito só que eu profissional olho para o sorriso daquela pessoa com a minha experiência e visualizo um resultado mas quem garante que o que ela está imaginando é o que eu estou visualizando então esse é o primeiro grande desafio dos tratamentos estéticos é alinhar o que você está imaginando com o que eu estou vendo que é possível fazer porque eu posso fazer o melhor tratamento possível mas se aquilo não estiver dentro do que você espera você vai ficar insatisfeita e aí a culpa é de quem a culpa está na comunicação então o primeiro passo é agilizar essa comunicação como que é feito isso a gente tem um protocolo de trabalho que inclui primeiro imagens então eu fotografo o rosto do paciente eu fotografo o sorriso do paciente e eu fotografo os dentes do paciente a partir daí a gente vai fazer uma análise da face daquela pessoa se o sorriso é alto se é baixo se mostra muito gengiva se não mostra quantos dentes mostra porque as vezes a pessoa quer fazer apenas faceta em dois ou três ou quatro dentes mas quando ela sorri mostra aquele monte de dentes então vai ficar muito estranho então as imagens elas nos ajudam a isso bom primeiro eu passo essas imagens para o computador e a gente faz um projeto vamos imaginar que você está fazendo uma casa você não chega para o arquiteto ou para o pedreiro e fala eu quero uma casa aqui com três quartos e não sei o que não você vai para o arquiteto o arquiteto faz o projeto você opina sobre o projeto se você quer mudar ou não e depois você vai para a parte prática na odontologia a gente já não faz mais aquele tratamento do paciente chega e já vai para a cadeira não primeiro a gente monta um projeto desse tratamento como que é o projeto é feito no computador a gente pega as imagens desenha novos dentes um novo design para o sorriso daquele paciente e esse design ele vai para o técnico o técnico vai fazer uma maquete como se você estivesse vendo uma miniatura do seu tratamento na maioria dos casos a gente consegue transportar isso para a boca do paciente isso é fantástico por que? você quer fazer uma mudança no seu sorriso não seria muito legal se você pudesse ver o resultado disso antes de ficar pronto é o que a gente faz hoje é um teste drive do tratamento então antes de mexer no seu dente antes de fazer qualquer tratamento irreversível a gente faz um teste e aí eu vou te fotografar novamente vou te mostrar essas imagens o que você vai avaliar nessa situação se é o que você estava imaginando pode ser que não seja aí você vai me falar Zé não é isso que eu queria então nós vamos tentar alinhar novamente até chegar no que você está desejando ou então vamos dizer o seguinte é isso que eu gostaria pronto então a partir daí começa o tratamento o que que qual que é o objetivo disso transformar o resultado final em algo previsível nós não queremos surpresas eu não quero que no final do tratamento o paciente fique surpreso não eu quero que ele fique feliz e eu quero que ele saiba exatamente como vai ficar o tratamento final e é por isso que a gente usa todo esse processo para fazer esse tipo de tratamento doutor o Zé qual o tempo de tratamento os tratamentos com faceta e laminados e transformação do sorriso ele é um tratamento relativamente rápido a parte demorada do tratamento é essa primeira etapa eu sempre digo para os meus pacientes que o momento de errar é quando você está planejando porque você ainda tem a oportunidade de corrigir o planejamento então se não ficou bom a gente muda vai no planejamento terminou o planejamento a gente tem um fluxo de trabalho que geralmente a gente gasta até 15 dias para fazer um tratamento desse porque nós temos uma estrutura de laboratório também nós não temos os técnicos de prótese na cidade então a gente traz o técnico de fora em alguns casos depois que eu já planejei tudo eu marco uma data e em alguns casos a gente faz com uma semana 15 dias e aí a gente já tem um tempo mais otimizado por já ter uma estrutura focada para esse tipo de tratamento a partir de qual idade as pessoas podem se submeter a esses procedimentos estéticos essa é uma questão mais ética do que biológica é claro a gente não vai fazer um tratamento num adolescente os dentes ainda não estão na posição adequada é muito pouco comum que um adolescente ou um pré-adolescente precise de um tratamento desse salvo casos muito raros em má formação do esmalte ou coisa assim geralmente esse é um tratamento que já se faz mais na fase adulta na juventude os problemas conseguem ser resolvidos na maioria dos casos com clareamento ortodontia ou com facetas de resina porque a faceta de resina ela é um acréscimo sobre o dente é um procedimento na maioria das vezes mais conservador as facetas de porcelana elas são um pouco mais agressivas apesar de ser um tratamento conservador elas são um pouco mais agressivas que as facetas de resina então quando a gente tem adolescentes jovens então a gente trabalha mais ortodontia clareamento e facetas de resina pacientes que já estão mais na fase adulta final da juventude que já tem problemas mais graves a gente já começa com as facetas de porcelana ou as lentes de contato como a gente viu que é praticamente a mesma coisa o viver bem vai para o seu intervalo e volta já a organização resende está há mais de 50 anos atendendo Araçuaí e região com amor responsabilidade iniciativa fé e respeito no segmento automotivo dispomos de autopeças mecânica e o melhor combustível da região com a qualidade Petrobras todos os combustíveis são submetidos aos rigorosos testes para garantir a qualidade do produto ao nosso cliente para melhor lhe atender nossos postos estão localizados em 3 pontos estratégicos da cidade Fone 3731 1204 organização resende a satisfação do cliente vem em primeiro lugar A Cerâmica Araçuaí referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos atende com muita satisfação a depósitos materiais de construção construtoras e é claro a você consumidor final Cerâmica Araçuaí Rua Washington Gosta Almeida 79 Canoeiro Conheça o consórcio Fercoy planos a partir de 100 reais por mês 12 meses para pagar na Fercoy materiais de construção e ferragens você encontra todo o material da sua obra desde a base até o acabamento aqui você compra e acumula pontos para trocar em mercadorias Fercoy onde o seu bolso não dói Honório Baterias seu carro precisou de uma bateria? Vá em Honório Baterias Plantão 33-999-54-3673 Honório Baterias Aqui está acumulada a energia e a confiança que seu carro merece Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas Luziana Lana Idiomas Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes Fone 3731-3911 No horizonte da comunicação nasce em agosto de 2008 a Vale FM São mais de mil watts de potência com audiência regional transmitindo uma programação eclética e de qualidade 24 horas de programação A Vale FM é sem dúvida a sua melhor companhia Vale! Zico, pneus Toda linha de pneus nacionais importados Contamos também com dois alinhamentos computadorizados e serviços de suspensão em geral para melhor servi-lo Zico, pneus Pensou em móveis eletrodomésticos sistema de segurança ou em todos os tipos de antenas para TV digital e analógico Procure Zé de Arnaldo Praça Franklin Resende 195 Fone 3731-2252 Gás Nacional e Água Mineral Crenac é com Seisagás É só ligar 3731-1091 e ganhe um brinde na hora Rapidez e eficiência na entrega é com Seisagás Madei Vale Materiais de Construção Melhores madeiras com o melhor preço da região Cimentos Montes Claros Temos areia brita e cascalho Rua Angélica 31 Nova Terra Supermercado Fonseca Um supermercado completo que traz pra você produtos de qualidade alimentícios bebidas em geral utensílios diversos tudo com preços muito baixos São baixos mesmo Venha para o Supermercado Fonseca e confira Estamos de volta no nosso programa e nesse nosso último bloco eu gostaria de agradecer aqui desde já a participação do Dr. Ozeias Dr. Ozeias fale para os nossos telespectadores onde pode ver os seus trabalhos que você tem realizado dentro do consultório Obrigado Daniela pela oportunidade foi um prazer estar aqui com vocês e esclarecer um pouquinho sobre esse assunto basicamente eu posto muitas imagens dos casos e algumas informações no meu Instagram que é arrobaozeias80 e lá se algum telespectador tiver alguma dúvida pode mandar um direct eu respondo todos vai ser um prazer poder ajudá-los Obrigado Eu quero convidar você a interagir com a gente seja pela página facebook.com barra tvaraçoei ou pelo e-mail programas tvaraçoei arroba gmail.com Deixe o que você quer ver no nosso programa que nós buscaremos profissionais aptos a responder as suas dúvidas Viver Bem fica por aqui um forte abraço e até a próxima que vem Tchau Tchau